Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de jogo, o Corinthians mira agora Alex Teixeira para o ataque dos sonhos. Será que dá negócio? Qual é a situação do jogador? É o assunto desse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Eu fiz um vídeo recente sobre esses jogadores brasileiros que não conseguiram retornar para a China e acabei esquecendo do Alex Teixeira. Vejam só, uma lista de jogadores, alguns com identificação com o Corinthians, como o Paulinho e o Renato Augusto, que toda a janela eles são cotados. O Anderson Talisca, que tem mercado na Europa, inclusive. O Roger Guedes, com a liberação do Xandong Lunen, para que ele procure e encontre, melhor assim, um clube aqui do Brasil. Mas tem aquela cláusula de 3 milhões de euros que o Xandong Lunen está tentando resolver. Os clubes brasileiros não querem pagar, evidentemente. Está cotado no Galo, no Palmeiras, no São Paulo. Vamos ver o que acontece. Mas a notícia que surge agora é que o Corinthians quer Alex Teixeira. Notícia apurada aí pelo meu amigo João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. O Neto também falou no Donos da Bola, da TV Bandeirantes, que conversou, inclusive, com o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol. E a informação que eles obtiveram é que o Corinthians quer o Alex Teixeira, para fazer dupla de ataque com o Jô. E aí a pergunta que fica é, em 2020 ou 2021? Por quê? Qual é a situação do Alex Teixeira, que está no Brasil e que tem realmente essa possibilidade? Porque, até para contextualizar para vocês, as fronteiras estão fechadas. Os chineses não estão liberando estrangeiros de qualquer área, não só do futebol, que estão fora da China, de retornarem. E isso acaba atingindo os jogadores brasileiros que não foram para lá. Muitos conseguiram ir, como o Hulk, o Oscar, o Aloysio Boi Bandido, que acho que nem saiu de lá, o Oscar, já falei o Oscar. Vários jogadores conseguiram ir, outros não. E o Alex Teixeira está nesse time aí. Só que a situação do Alex Teixeira é um pouco diferente. Ele tem contrato até dezembro deste ano. E não faria muito sentido ele ser emprestado para um clube brasileiro. Não faria muito sentido para o clube dele na China, o Jansun Suning. Porque depois do empréstimo, acabou, né? E aí o clube vai ficar pagando ele até o final deste ano, pagando o salário e tudo mais. Ele jogando de graça aqui, depois ele perde o cara. Não faz muito sentido realmente. Mas algumas coisas podem acontecer. O Jô, por exemplo, tinha a mesma situação com o Nagoya Grampos do Japão. Ele conseguiu a liberação, ele conseguiu a sua rescisão. E aí ele antecipa todo o processo. Já que ele não vai conseguir jogar lá até o final deste ano, pô, por que eu vou esperar até dezembro sem poder jogar? Consegue a liberação agora, eu já fico livre para poder jogar com outro clube. E isso pode acontecer com o Alex Teixeira, se ele conseguir a rescisão e a liberação com os chineses, visto que a própria China está impedindo ele de voltar lá para jogar. Olha que maravilha! Só que aí, o Alex Teixeira no mercado, a gente sabe o que pode acontecer. Ele está com 30 anos, jogador que passou pelo Vasco muito bem. É ídolo lá na China, já está há 4, 5 temporadas por lá. Na última, fez 18 gols em 30 jogos. Ou seja, ele é um cara que tem mercado. Inclusive até em outros mercados. Mas vamos imaginar aqui no Brasil. Muitas equipes vão tentar contratar o Alex Teixeira. Claro, resta saber quem vai ter o dinheiro. E não me parece ser a situação do Corinthians. O Corinthians está usando a criatividade nesse momento porque é o que tem. Muita gente fala assim, ah, mas o Corinthians só quer jogador de graça. Não dá, o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Conseguiu a contratação do Luan e do Victor Cantigio usando parceiros. E depois já perdeu patrocinadores. Veio uma pandemia. Perdeu muitos sócios. A situação está realmente complicada. Saiu uma notícia hoje de que o Corinthians já deve 3 meses de salários atrasados e direito de margem para os atletas. E está negociando. Já tinha negociado redução de 25%, de 50% a partir do mês que vem. Ou seja, está dispensando funcionários para tentar manter um pouco a estrutura do clube. A situação não é fácil. Ah, mas e aí como é que o Corinthians consegue contratar jogadores no meio de toda essa crise? Bom, aí a gente já tentou traçar esse cenário. O futebol profissional é o primeiro a voltar. A gente está com uma perspectiva de que os jogos retomem daqui a um, dois meses. Voltando a esses jogos, é onde o Corinthians tem a capacidade, onde o clube de futebol tem a capacidade de angariar recursos. E não pode, você não consegue cortar jogadores, demitir jogadores que têm contrato, porque além do custo ser muito alto, você vai precisar desses jogadores para poder obter resultado ali na frente e aí voltar a ter receita. É a base de sustentação de todo um clube social, o clube profissional de futebol. Então ele depende muito desses atletas. Não tem como você ignorar essa parte. Ah, mas e precisa contratar? Bom, para você manter um time competitivo, montar um time competitivo e ali na frente disputar títulos, competições e conseguir essas receitas, aí entra o dirigente para tentar criar atividade, mesmo sem dinheiro, que é jogadores vindo de graça. Por que a gente coloca o graça entre aspas? Porque evidentemente você não paga para contratar, mas você acaba compondo o salário com luvas, com uma premiação maior, prometendo para o cara ali na frente, se ganhar um título paulista tem tanto aqui, se ganhar um título da Copa do Brasil tem mais tanto aqui, vai da negociação. E aí é uma oportunidade de mercado que nem sempre você tem, de montar um time com o Victor Cantigio, com o Luan, com o Jô, com o Alex Teixeira, e aí você montando um time forte, ali na frente é uma aposta de risco que o dirigente faz, que a gente condena muitas vezes, porque os dirigentes fazem isso, mesmo não tendo dinheiro em caixa, e depois essa conta fica para pagar, seja para o dirigente agora, seja para o dirigente futuro. Mas eu entendo a necessidade do clube de precisar dar uma resposta para a torcida e de também aproveitar uma oportunidade, trazendo um jogador qualificado, mas com um limite. E o Corinthians, pelo menos nas informações que temos, trabalha realmente com um teto. Só que esse teto, será que será suficiente para o Alex Teixeira? Porque ele ganha algo de entre 3 a 4 milhões de reais por mês. Ele teria que reduzir sensivelmente o seu salário, os seus rendimentos mensais para poder jogar no Corinthians. O Corinthians jamais teria condição de pagar isso para ele. Mas aí tem uma questão de, daqui a pouco, o cara fazer um bom ano aqui pelo Corinthians, conseguir daqui a pouco um outro contrato, fazer um negócio de que venha uma premiação lá na frente. O Jô, segundo informações do Capelanes, seria importante nesse processo. Os dois são amigos e o Jô estaria convencendo o Alex Teixeira a jogar no Corinthians. A equação não é fácil. É um cara que ganha muito dinheiro, que tem contrato até o final desse ano, que precisa de uma liberação. Se essa liberação acontecer, ele pode vir agora. Se não acontecer, no final do ano ele está livre. Mas, além de tudo isso, o Corinthians vai ter que enfrentar uma concorrência no mercado. A informação é, o Corinthians quer. Há possibilidade? Sim. O Alex Teixeira também se mostrou, digamos, disposto a vestir a camisa do clube. Só que, até a gente chegar nos números finais, a gente precisa saber o que vai acontecer. Será que o Corinthians vai ter dinheiro para pagar? Será que o Alex Teixeira vai aceitar o que o Corinthians vai oferecer? O fato é que a gente vai ter a definição disso nos próximos dias, porque ou a China veta definitivamente a entrada desses estrangeiros, e o Alex Teixeira vai ter que procurar onde jogar por aqui, ou, ou, como há a possibilidade, de fretar aviões, como o Ministério do Esporte da China quer, de levar esses jogadores para que a Superliga Chinesa comece em julho com as suas principais estrelas. Mas o nome da bola, a bola da vez, o nome da vez, é o Alex Teixeira, ex-Vasco, e que pode pintar no Corinthians. Será? Comenta aqui o que vocês acham, inscreva-se no canal e volto na próxima. Tchau!